Música Tem que ir lá buscar a merda da bermuda agora E o que mais, mano? Maconha? Pode ser também Não, mas é pra cá, mano Aí, gurizada Vocês adivinham que a gente tá aonde? Que a gente tá indo aonde? No Imecão, é isso aí É Só a zaga, velho Música 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 Vou pegar o que aí, meu? Não, pega O que ele quer pegar? Vamos ver quanto é que tá essa conta aqui Cinco mil Pega mais prática? Não, pega prática Não, pega prática Não, pega prática Não, pega prática Pega aí, pega aí O louco, cara é o louco que é... É bramado no drink E aí, gurizadinha do canal, beleza? Hoje a gente vai trazer uma ilustre bicicleta aqui Pra gravar o Bike Checks Né? Que é a redstone aqui, ó O quadro importado lá da Zarábia Saudita E vamos fazer o Bike Check dessa super especial bike aí Ó meu, me ajuda a ver O que tu quer, meu? A bike é tua, meu Tu sabe as peças! Não, ó, vem cá, meu Vem, vem, vem Não, vem, vem, vem Fora Vai que é sua, cara Para, mil! Vai dizendo aí, vai dizendo. Ah, é Zoom. É Zoom. Não é Zoom. A mesa é da Zoom. A mesa é aquela lá da Zoom de Downhill. E o Guidão. Guidão é Zoom. O freão é o M315, né? Aqui o manete. Aqui é a pinça do bagulho. E freia bem, meu. Freia bem. Muito bem. Então tá, beleza. Opinião de dona, hein? Agora essa aqui é aquela suspenda que não teve vergonha na cara de trocar. trocar essa merda, hein? Vai tomar no cu. Faz o barulhinho dela aí. Vai, vai, vai. Vai tirar o traficante das casas, mano. Olha lá, já tem dois correndo. Ui, dá. Dá um tirão então. Não tá. E o tiro de bazuca, vai. Tá solto, tá solto. Vai desmontar. Ui, agora tirou um 5. O que mais tem essa bicicleta aí? Os aros são Freeride. Cubo é Shimano Tourney, né? Isso aí, lá. Pneu, quebra, flame, ó. Novinho aqui, ó. O banquinho é DDK, né? É bom esse banco aí, meu. É bom, é bom. Dá pra dormir aí. Esse aqui é o pé de vela, Neco, aquele, ó. Show de bola. Coroa de 32. Até o adaptador é Shimano, ó. Quando o cara é rico, é rico, né, meu. Não tem. Faltou alguma coisa aí, meu. Faltou, né? O cubo traseiro é Shimano também. Shimango. A tampa do vento era de uma Titan. Agora, eu não sei, né? E essa aí é a bikezinha, gurizada, ó. Tá vendo? Não, não tá. Não, tá. Tá mentira. Show de bola aí a bike. É nóis, gurizada, valeu! É nóisíssimos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho